Música Bom oi gamers e amantes de videojogos O meu nome é JogadorPlays e sejam todos bem vindos ao canal Hoje vou continuar aqui a minha aventura em One Piece Pirate Warriors 3 Aqui na Playstation 4 onde hoje vamos enfrentar o primeiro episódio do quarto capítulo Que se chama Adventure on the Archipelago of Dancing Soap Bubbles Que grande título para um vídeo Mas vamos então aqui entrar e fazer Next e vamos escolher aqui uma das nossas primeiras personagens Como podem ver a gente já tem a equipa toda aqui do One Piece Ou deste caso do Straw Hat Pirates Por isso vamos aqui escolher uma destas personagens Eu acho que vou utilizar, vamos aqui ver o que é que ainda não utilizámos Ainda não utilizámos nem a Robin, nem o Frankie e acho que nem o Chopper Eu vou utilizar aqui o Frankie O Frankie só tem um pequeno defeito que vocês já vão ver em breve Que eu acho que podia ser melhorado Mas tecnicamente acontece também no anime E isso por isso é algo que eu acho que eles não vão tirar Mas talvez melhor quando a gente tiver a personagem mais evoluída Ou seja, depois da história Deles terem desaparecido E aí O que é o que é o que é? E aí O que é o que é o que é o que é? Por que você está aqui? Hum... Entendi... Você viu um pouco de medo. Você conseguiu ajudar? Bem... Por que? O que você está fazendo? E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Tudo o que ele possa enfrentar é um rival para ele Ele não tem um rival específico Mas parece que vamos ter outro episódio Cheio de cutscenes como já tivemos No vídeo anterior Por isso preparem-se para ver muitos vídeos Em cutscenes neste caso E vamos aqui começar como podem ver aqui em cima do Luffy Ou seja na cara do Luffy Neste caso O Franky tem ali 3 barras vermelhas E uma garrafa ao lado Isso é o poder do Franky Assim que esse poder acaba O Franky tem que encher-se de cola Porque senão Fica sem poder para atacar Vamos aqui tentar fugir deles Que eu não estou a conseguir ver nada Para vocês encherem a cola Ou deixam acabar ou então carregam aqui no R1 E como podem ver Já encheu automaticamente E era isto Eu quero aqui dar cabo já deste comandante Por isso vamos aqui começar com o nosso Ataque De De metralhadora Ou lá Weapons left Neste caso acho que é assim que o Franky chama E aqui temos o box Não Franky não está aí ninguém O especial do Franky O especial normal É o murro Como podem ver Ultimate Hammer Basicamente é só o murro Não é tão bom Como a maioria Dos Mugiwara Neste caso Mas O segundo ataque dele Já é outra história O segundo ataque dele Já é realmente Muito bom Por isso eu vou tentar aqui Derrubar já primeiro Estes marino comandantes E tirá-los aqui do Do sítio E como podem ver A energia dele acabou Se vocês atacarem Por exemplo Neste caso Assim como ele Sem energia As balas não vão Muito longe Porque ele fica sem energia Então Agora vou vos mostrar aqui O segundo ataque dele Como podem ver Vamos aqui Tentar apanhar um deste Vocês ficarem a carregar No círculo E agora Ele basicamente Só com o devanto E Mandou tudo 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 À vida que estivesse aqui Ao perto Então agora vamos avançar Eu não sei bem Para onde é que tenho que ir Porque é a primeira vez Que eu estou a jogar Este nível Mas estas portas Estão todas fechadas Por isso Não sei se esta porta Aqui vai abrir Não sei se esta porta Não sei se esta porta Não sei se esta porta Vocês, vós, vós. Chambles. Não, não. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Então. Ok, o OPOP fruto, na minha opinião, é um dos melhores frutos que existe na série. Talvez um dia faça alguma espécie de topo, onde eu diga qual há alguns dos meus frutos preferidos do diabo. O OPOP está lá nos 10, porque realmente é muito engraçado, basicamente tem bastantes utilidades, o que é incrível mesmo. Ok, vamos aqui só dar cabo deste enquanto não aparece assim nada para fazer. Ok, já apareceu, então vamos ter que levar o Watchman até ali ao fundo, até ali àquele ponto que está ali a pescar. Por isso enquanto a gente tenta lá ir, eu vou aqui dando cabo deste shop, para a gente ter o caminho livre. E eu já estava à espera que aparecessem inimigos, entretanto não iriam nos facilitar a vida, como é óbvio. Por isso vamos lá aqui, vamos aqui apanhá-los todos a jeito, eu vou buscar aqui o Luffy e vou ativá-lo então. Vamos já atacá-los mesmo, para não perder tempo, vamos já ativar o canhão e despachar tudo o que desaparecer aqui pela frente, para que podermos levar o Watchman até um ponto seguro. Por isso vamos lá a isto, como ou não, e porra para eles todos. Bora lá a isto. Ok, então ainda... Oh meu Deus, tanto. Ok, eles estão-se a tentar aproximar dali, eu vou parar aqui para não deixar eles sair e vou ativar o meu Cudevante e então mandar basicamente outros cucaraças e já vejam bem. E encheu logo a barra do Luffy, mas eles estão a ser atacados aqui em baixo, por isso eu vou ignorar estes aqui um bocado. Como podem ver, eles estão todos aqui, eu vou ativar então outra vez o Luffy e vou despachá-los a todos. Bora lá a isto. E a seguir vou ativar outro pirata qualquer da nossa equipa, só porque... Por que posso? Não é por mais nada. Estes já foram à vida e o Anchan, ou Anchman, como é que a gente chama-se? É o Anchan, já está mais livre de perigo, por isso bora lá a isto. Vamos já dar uma pera nestes e empurrá-los todos lá para dentro. Menos o Capitão, o Capitão não foi atingido pelos vistos. Vai Zoro! Aqui vocês não estão a ver, mas se isto for visto de frente, ele está disparado pelos mamilos. Pelo menos é o que parece, deixem aí. Eu vou vos tentar mostrar, uma, duas e depois quadrado e... Ah não, é pelos ombros, é pelos ombros. Então vamos lá agora aqui ativar o nosso Cudavante e tentar despachar metade disto. Para o então o nosso amigo Hatchman poder avançar e cada vez vem mais, eles não param de vir. Ok, uma outra maneira de vocês ativarem logo o vosso, encher logo a vossa cola, é ativarem o vosso especial. Quando vocês ativarem o vosso especial, a vossa cola enche automaticamente e eu vou tentar despachar isto tudo. Ou pelo menos a maioria deles, agora já somos três a atacar, por isso é mais danos que eu vou fazer. E é mais gente que vai pucar aças. Oh meu Deus! E isto está sempre jeito porque é dinheiro que eu vou fazendo. E vejam bem, 237 KOs. A sério, quem é que apareceu? O Kuma? Se calhar não foi o Kuma, mas sim os Pacifistas, porque nesta altura da história quem aparece é os Pacifistas. Mas por isso eu vou-me aqui aproximar então do Hatchman, que é para ver quem é que está aqui. Exatamente, aparece um ponto de integração. Eu desconfio que seja o Pacifista e não o Kuma. Mas pronto, o Pacifista é uma cópia do Kuma, de qualquer maneira. Só que sem tanto poder como o Kuma, porque não tem um fruto de abo. Mas também despachámos rapidamente só com o Kudavante. Por isso agora podemos aqui derrubar estes comandantes sem preocupação. E vamos aqui ativar o nosso especial, encher a cola. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Esta cena é ainda melhor no anime. Aqui não faz jus a uma cena tão brilhante que o Oda criou. Mas mesmo assim, o Jepton pode esperar muito, não é? Porque afinal de contas, implementar tudo como a série tinha é um bocado complicado de pôr no jogo. Mas realmente não faz jus ao que se passa lá no anime. E o Kuma continua aqui, ou é o Kuma continua aqui, ou é outro Kuma? E o Kuma continua aqui, ou é outro Kuma, ou é outro Kuma, ou é outro Kuma, ou é outro Kuma? Não, não é outro Kuma. Não, não é como se estivesse acertado apesar dele nem sequer estar aqui ao pé, mas está bem. Vamos tentar despachá-lo rapidamente antes que ele se lembre de se levantar. Mas este já foi à vida, mas apareceram mais dois, a sério, mais dois logo. Vamos aqui despachá-los. Como podem ter visto as balas não fez quase efeito nenhum, porque nós perdemos basicamente o nosso... A nossa Collie então não fez grande efeito. Vamos aqui... Super! Quase que despachá-lo. Não, não! O Franky despachou mesmo os dois pacifistas. Incrível mesmo, Franky. Ok, vamos então ajudar agora os inimigos a retirar. Vamos dirigir a eles para estar aqui à porrada com eles, não vai adiantar muito. Entretanto eu vou trocar aqui de personagem só para a gente poder encher outros... Outros especiais, para não estarmos sempre a utilizar os mesmos. E ok, provavelmente eu vou ter que impedir aqueles... Cumas ou aqueles pacifistas de virem até nós, mas antes disso vamos aqui ver-nos livre desta... Desta torre, desta base. E ok, e vou aqui ativar a cola. Ok, pelos vistos temos que levar eles até ali abaixo. Oh meu Deus, estes saltam à corda. Estas cordas acho que os agarro. Eles já apareceram anteriormente, mas realmente não fizeram grande efeito para eu estar a dizer o que é que elas fazem ou não. Por isso vamos ignorá-los por agora e vou aqui só uma, duas, quatro... Não, enganei-me. Aqui estou quando carregando três vezes o trancos. Se carregarem só duas vezes a seguir quadrado, podemos disparar o nosso canhão dos ombros. O Frank é super engraçado. Vamos aqui continuar o massacre. Parece que o Luffy capturou uma área. Boa. Nós estamos quase a capturar esta área também. Por isso vamos continuar. E este também já foi capturado este território. Por isso estamos a ir bem, estamos a ir bem, estamos a ir muito bem aliás. E este é o nosso, o segundo almirante que nos aparece. O primeiro foi o Ahokiji no último vídeo. E agora vamos também ter aqui outro almirante, neste caso o... Eu não sei bem o nome dele, mas o poder dele é o poder da... Não é bem da luz, porque não sei se é assim que se chama. Mas ele a manda uns lasers bem, bem lixados. Por isso vamos aqui maltratar estes todos. É o Kizaru, é assim é que se chama, Kizaru. Não me lembrava. Vamos aqui apontar para ali o nosso Kudaburst. E tentar capturar este território rapidamente. Já foi capturado e vou sair daqui. Vou me dirigir então para ali aquele quadrado azul que está ali o ponto de interrogação. Que eu penso que é lá que esteja o Kizaru. Não sei se me devia dirigir primeiro para o tal, aquele quadrado vermelho. Vou para lá primeiro, vou para lá primeiro. Vou ignorar o Kizaru desta vez. Vamos por aqui, Franky. E a seguir vamos aqui em frente. Eu vou tentar lá despachá-lo primeiro. Não sei se tem que ser assim, que é aquele... Não sei se tem que ser assim feito. Mas é o que eu vou fazer. E o Kizaru já capturou aquela área. E mudou. Ele está a capturar as minhas áreas todas. Aquele porco selvagem. Ok. E então, aqui está tudo fechado. Eu não posso vir cá. Se calhar devia ter impedido primeiro o Kizaru. Não há crise. Vamos por aqui. Ele também está na nossa mira, tecnicamente. O caminho para ele não está fechado. Por isso é só eu me dirigir até ele. E tentar limpar o chão com ele. Que não vai ser fácil. Vamos lá aqui começar. Com o Kudavonte. E tentar limpar mais de metade disto. Kizaru já perdeu metade da vida. O que é espetacular. Só que ele é... Não temos... Não, sai daí. Só que ele é low D-Type. Então, como estão a ver, os ataques não estão a fazer realmente nada. Enquanto ele estiver naquela forma pelos vistos. Só que eu também tenho a vantagem de ter especial pronto para usar. E ele capturou esta área e eu não sei onde é que ele foi. Por isso... Eu vou tentar capturar outra vez esta área antes de sair daqui. E o pacifisto já se voltaram a reativar, infelizmente. E estamos a ser atacados porque a parte fraca... Oh meu Deus, tenho que ir ajudar o Luffy. É sério. Torna-se chato quando os nossos companheiros dependem sempre de nós. Parece que não se conseguem ver livre de uns vilões. Mas pronto. Neste caso, uns marinheiros. E este território já foi capturado. Eu vou ignorar o Luffy por agora. Já o cojudei. Vou... Ia tentar impedir o Kizaru, mas eu já nem sei onde é que ele está. E então... Vamos lá ver. O Kizaru capturou esta área. Por isso nós vamos tentar reconquistá-la. E também já temos aqui o Sopo ao máximo. Por isso eu vou mudar de personagem. Acho que é mesmo só o Luffy é que falta. E está quase. Está quase a ser capturada. Esta área já foi capturada. E temos mesmo aqui um pacifista a entrar. Kuma, estás pronto para isto? Parece que ele está pronto que ele ia me atacar. Que nem um Jabardo. Oh meu Deus. O Kuma está a ativar o seu especial. Mas nós vamos dar-lhe uns choques. Ah pois é, bebê. Anda cá Kuma. E o Franky está sem os seus bens. Enche-se rápido Franky. Oh meu Deus. Este pacifista já foi. Eu preciso é de vida. Temos aqui um bocado de vida. E a seguir. Mas aquelas portas continuam todas fechadas. Isto quer que eu me dirija para ali. Como podem estar aqui a ver. Mas aquelas portas continuam todas fechadas. E o Sopo está a tentar fugir. Agora é a vez do Sopo. Oh meu Deus. Ok. Talvez haja aqui uma abertura. Se eu for... Eu não sei para onde é que tenho que ir. A sério. Porque daquilo que eu estou a ver está tudo fechado. Ok. Talvez... Aqui está aberto. Pronto. Então é aqui. Ok. Vamos aqui ajudar o Sopo. E se já está. Vamos então... Tentar dar cabo já do... De esta personagem. Oh meu Deus. Mesmo assim ele aguentou-se. Que nem um herói. A sério. Uma maneira para vocês desactivarem. Aquele escudo branco que eles mandam à volta. É vocês carregarem no X para a frente. E então ele temporariamente quando é atingido por esse nosso desvio. Aquele escudo branco vai à vida. Por isso é uma maneira de vocês ignorarem aquele escudo. Por isso vamos aqui a eletificar. A parte do eletificar até nem faz muito damage. Como podem ver não vês quase nada a eles. Vamos aqui então isto. E pacifista ao ando. Ok. Há aqui pacifistas ao perto. Mas vamos lá tentar capturar esta área primeiro. Oh meu Deus. Vamos aqui chamar... Vamos aproximar deste lado. Chamar o Luffy. Deve vir o Luffy e o Zoro se não me engano. Exatamente. Porque já ativámos uma vez o Zoro. E agora ativar o nosso especial e tentar... Despachá-los todos. Bora lá a isto. Não foi muita gente porque não estava assim muita gente aqui. Mas de qualquer maneira... De qualquer maneira isto já está quase conquistado. Por isso é o que interessa. E parece que mais alguém da nossa equipa está em apuros. Ok. Eu vou ter que ir ajudar quem é que seja lá quem for que estiver ali à rasca. É mesmo ali em cima. É o Chopper acho eu. Só espero é que o pacifista não me siga para aqui. Porque realmente eu tenho que o juntar ali ao pé do Loh. Mas primeiro... Se calhar vou despachar ele. Não! Coisa. E eles estão a vir os dois para aqui. Eu falhei o ataque. Sai daí. Vamos tentar despachar este e guiar os outros então na direcção do Loh. Mas... Anda lá. Anda lá. E estamos sem cola. A sério. Num momento tão... Sai daí Frank. Não é para esse lado. Sai daí. Este pacifista já foi à vida. Rapidamente vou tentar sair daqui. Me... Porcaria. E trazê-los então para o outro lado. Sigam o Franky. Anda lá. Bora. E eles estão a continuar a lutar ali. Eu não os devia ter trazido para aqui logo do início. Bora. Tu. Bora. Segue-me. Anda lá. Come to Daddy. Oh Luffy. Sai daí Luffy. Resporta o homem de borracha que é estúpido ter uma porta. Ah, essa é difícil. Ah. 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 Essa é difícil. Venham lá até aqui. Anda lá. Anda. 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 Vamos ver se eles vêm atrás de mim, enquanto isso eu vou tentar maltratar este aqui Esta base está capturada e eles estão a vir para aqui Andem lá bebês, vá, anda cá o tio, anda Anda cá, anda cá Capsudo Anda cá Capsudo Anda cá, anda, isso mesmo, anda para aqui, anda, não faz mal, ataca a vontade e anda Anda lá pá, anda lá para aqui Não sei se eles vão chegar com vida com isto tudo, eu vou para aqui e ver se existe aqui algum baú Que me possa ajudar com vida, não era bem isto que eu queria mas Pronto, porque este vai me aumentar o Kizuni, eu não queria aumentar já Ah, finalmente O que é que estás a fazer? Anda cá para dentro, no invés de estás a dançar Ok, eles estão quase, quase, quase a chegar aqui dentro, anda lá Oh, finalmente E agora, o que é que tem? Stop the enemy and help the allies retreat Ok, eles já estão todos aqui, era só isto? Eu presumo que fosse só trazê-los para aqui Super Mas também não sei dizer ao certo se é ou não Porque eu não vejo o Law 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 Onde é que está o Law? Estás aí Law? Não, o Law não está aqui E falhou, é sério, temos cá uma pontaria Vamos lá tentar mais uma vez Ok, desta vez atingimos Ok, pelos vistos, não sei se era só isto para fazer, o Law está aqui Por isso, talvez fosse só isso Estou mesmo a apanhar do ar, a sério Ok, mas isto pelos vistos já está Vou tentar limpar aquele último quadrado lá ao fundo Os pacifistas estão lá em cima, não acho que não tem motivos para me preocupar O que é que? O que é isso? Ok, e aqui tivemos mais um treasure event, entretanto eu vou aqui tentar ganhar este espaço Fica sem cola e vamos lá a isto Ok, stop enemies não sei das quantas e ajudar as pessoas que estão a tentar fugir Antes disso eu vou tentar aqui Despachar o que está para aqui antes de mais nada Ver se consigo limpar esta área Que depois é só chegar aqui para fugir Por isso torna-se tudo mais fácil Vamos aqui para ativar o nosso rabo Vamos lá ver mais... não Para vocês verem o rabo O rabo do Frank Este território já foi capturado Não sei se agora temos que impedir as outras forças ou não Mas não pelos bichos não Era só mesmo chegar aqui Strowhead Pirates have retreated Por isso só estou cá Só estou cá eu, o Luffy e o Lobo Pelo menos aqui para poder utilizar Eles estão a perseguir os piratas Os piratas da palha E então vamos agora dirigir-nos ao Kizar Está lá o Luffy, o Luffy está em perigo Por isso eu vou tentar proteger o Luffy E vamos lá então Onde é que ela anda Luffy, Luffy Ok Ok, o Kizar está ali Kizar estás pronto para levar o Kudavante Espero bem que sim Porque vais mesmo com ele nas trombas E um quadrado ou um retângulo da vida do Kizar Já foi Por isso ele agora Durante um tempo Ele ativa o Loro Mod E então durante um tempo Ele ficasse um bocado para o Invencível Por isso Eu vou ativar aqui o Mão Especial E tentar lhe dar um Mur É aquele que ele quiser porque apareceu Ok Dá aqui para encher a nossa cola Eu só quero ativar o Especial com o Luffy Eu só quero ativar o Especial com o Luffy Mesmo quando for necessário Ok, o segundo quadrado dele já foi à vida e ele agora ainda se vai tornar mais poderoso Aqui ver se a gente consegue fazer algum damage nele Conseguimos Por isso vamos lá ativar o nosso Especial com o Luffy E tentar já usar o Canhão Mesmo que não o mate Porque atire a V o máximo de vida possível E depois logo Eu tratarei Não, não matou nem perto Será que existe aqui também algum baú Onde eu tenho um pedaço de carne Que me encha o Especial Não, nada Ok, mas Vamos lá então Ver o que é que se pode fazer E ele desapareceu outra vez Vai Franky Boa Franky Onde eu tenho um pedaço de carne Onde eu tenho um pedaço de carne Se nós o temos um pedaço de carne Começar o quedefense Você sabe queiremos O que é isso? Vá! Vá! Se você quer ir para onde você vai? É? Nami! Não, não, não! Você! Rufi, me助que! Não, não! O que é isso? Eu não posso ter um amigo. Não, não. Agora, não. Não, não. E foi com isto que terminámos este primeiro episódio deste quarto capítulo Eu espero que vocês tenham divertido tanto como eu me diverti Espero que continuem fantásticos e que tenham um grande, grande dia Daqui o Jogador Plays e fui!